Juiz pode autorizar adiantamento de herança? Fique nesse vídeo até o final e descubra! Recentemente, uma herdeira conquistou na Justiça de Goiás por meio de eliminar o direito a receber o adiantamento do seu quinhão hereditário para custeio do tratamento de câncer de mama. O valor do adiantamento é de R$ 738 mil. A decisão teve como base o parágrafo único do artigo 647 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz pode autorizar de forma excepcional a antecipação de determinado bem ao herdeiro, caso demonstrada a urgência. Ao final do processo, esse adiantamento é descontado do quinhão. E aí, se interessou por este conteúdo? Quer saber muito mais do mundo jurídico? Então já sabe, se inscreva aqui no canal do Averbo, já deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Te espero no próximo vídeo!